Fala galera, beleza? Slipper aqui. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estar brindando esses dois tigres aqui nosso. Aquela que a gente tamou level 120 com o Kibble e o nosso que a gente trouxe lá do Scorch de Hearth. Tamou nível 112 na Prime. Então vamos começar o processo aqui. Vou colocar eles em movimento livre e começar o processo de Burling. É a primeira vez que eu faço isso em mamíferos. Eu nunca fiz. Então vai ser novidade pra mim aqui também. Beleza? Vai demorar um pouquinho. Volto quando tiver concluído. Quase concluído. Beleza galera. Voltamos aqui então. Tá quase no finalzinho o processo. Eles já, digamos assim, transaram. Então agora é só aguardar aqui e esperar a gestação. Período de gestação. Isso é um pouco diferente de quando a gente faz com ovos, né? Que o ovo, com o ovo a gente consegue controlar. Você pega ele, o ovo, ele para o processo da gestação e com mamífero não. Mamífero então você quando for fazer o Burling deles, você tem que tá pronto ali pra ficar acompanhando do início até o fim. Enquanto a gatinha tá lá fazendo a gestação, vou aproveitar e colocar mais uns ovos que eu tenho aqui pra chocar, né? Eu tenho, aqui vocês vão ver, um Rex em processo final. Tenho também uma Argentavis em processo final e um Quetzal. Então eu vou aproveitar que eu vou tá cuidando da gestação da nossa Cybertus ali e vou brindar esses três ovos aqui. Pra chocar hoje, aproveitar que hoje é domingo. Embora o vídeo esteja saindo na segunda, hoje é domingo então eu posso cuidar desses três filhotes. Três filhotes. Eles estão em processo final de maturação, né? Os ovos, então vai ser de boa aqui pra gente cuidar. Vou fazer um corte aqui então, rapidão galera, e volto quando tiver nascendo esses bichinhos ou o nosso filhotinho Cybertus. Vou fazer uma pente aqui pro Thumb do vídeo. Olha só pessoal, como você sabe tá rolando evento, olha o que aconteceu aqui enquanto eu farmava. Fiz o corte e olha o que aconteceu com nossos dois bichinhos, a Argentavis e o Quetzal morreram. Acabei esquecendo deles, né? Isso acontece seguido, mas vamos adiante, o Rex sobreviveu. Voltamos aqui galera, tá quase o processo de gestação dela tá quase concluído. Agora, pra não acontecer o que aconteceu com o Quetzal e com a Argentavis, eu vou ficar aqui dentro do meu galpão, cuidando. Tu viu a diferença da barriguinha dela? Tá com a barriga gordinha. Enquanto isso, eu vou dar uma ajeitada aqui nas minhas defesas. Enrolei toda a língua ali, mas era nas minhas defesas. Aqui, no lugar da minha base, spawna muito alossauro, eles acabam spawnando dentro da minha base. Então, eu acabei colocando essas turrets aqui e depois que eu coloquei elas, nunca mais perdi bicho. Eu vou aumentar o tamanho delas, essa aqui eu vou colocar mais na pontinha aqui, pra ter um alcance melhor. E as que estão no chão, eu vou colocar, como vocês viram, um pilar e um sailing, pra aumentar o alcance delas. Botar elas mais altas, então. Aqui não pode esquecer, depois de colocar ela, de mudar, ligar ela e mudar pra Only Wild. Ou seja, pra ela atacar apenas os bichos selvagens. Não vamos desperdiçar bala, né? De repente, algum tamado que entre aqui. Algum tamado de algum amigo, algum aliado. Eu vou deixar só com quatro turrets aqui, uma em cada canto, onde abrange os animais. E mais no futuro, minha ideia é encher de planta X. Ó, vou botar nesses quatro cantos. Então, aquela de trás, eu vou levantar. Dá uma olhadinha aqui, mais. Olha a barriguinha dela. Barriguinha gordinha. É muito legal esse processo de breeding nos mamíferos, né? Vamos ali pegar uma carne já. Deixar preparado pra quando nascer o nosso filetinho. Eu tirei o ovo de Rex ali, pra não dar coincidência dos dois pedirem atenção ao mesmo tempo, né? Então, vamos esperar nascer esse aqui, depois eu deixo nascer o nosso Rex. Vamos acompanhar aqui, tá quase... Quase, quase, quase. Depois eu lido com as turrets. Vamos lá, bichinho. Ah, sei que nós queremos te ver. Aí, pessoal. É agora, ó. Aí. Olha só que coisa linda. O tamanhinho do bicho. Que coisa lindinha. Primeira vez que eu vejo, pessoal. O nome dele vai ser Miminho. Em homenagem ao nosso que faleceu na caverna da Ilha dos Carnívoros. Será que é baixo ou é fêmea? Olha só que coisa linda. Se for fêmea, vai ser Miminho. Então, vamos botar carne aqui já, pra não ter nenhum tipo de problema. Olha só ali comendo. Olha os dentão dele. É quase o tamanho da cabeça. É muito legal. E esse eu vou cuidar direitinho. Esse não vai morrer, não. Não vai ser que nem o Ketzel e Argentavis. Olha só que coisa linda. Mais carne. E vamos iniciar, então, o processo de cuidados do nosso Miminho aqui. Se eu quero dar 100% de imprinte. Vamos ver se a gente consegue os status deles, então. Mil de vida. 288 de peso. 277 de mili. Tá bom, ó. Mili, ótimo. É mais do que os nossos tigres ali, será? É muito bom. Com o imprinte, ele vai subir mais ainda. Vamos cuidar direitinho desse bichinho. Desativar o movimento livre, pra nós não perder ele. E deixar no passivo. Que ele tá protegido pelas torres. E pelos outros dinos também. Que estão no meio. É isso aí, galera. Agora só manter o cuidado dele aqui. Não deixar faltar carne. Ahn... Sempre tá de olho na carne, né? Porque ele morre rapidinho, se eu chegar a faltar carne. Pra que a vida dele é baixa. E agora eu posso, então, ir lá e botar o nosso... O nosso Rex pra chocar. Porque... Hoje, como eu falei, é domingo, dá pra nós cuidar de dois ao mesmo tempo. Sem problema nenhum. Vamos ver se a gente consegue pegar 100% de imprinte no tigrinho. E mais o máximo que der no Rex. Eu não fico, de madrugada, levantando pra dar imprinte, de jeito nenhum. Então, dificilmente eu vou ter, nesses bichos maiores, 100% de imprinte. Até me falta domar alguns dodôs. Falta dodô e parasauros, se eu não me engano, dos ovos que eles pedem pra imprinte. Vamos aqui, então. Botar o nosso Rex pra chocar. Falta bem pouquinho. Vou botar o nosso aqui. E esperar ele nascer também. Boguei em cima do Wyvern. Carninha, pra não deixar ele mal. Bom, isso aí galera. Esse é o cuidado. Daqui a pouco eu volto, quando ele estiver mais crescido. Olha só galera. Acabou de nascer nosso Rex aqui. Level 209. E esse ele veio com 5940 de vida, 372 de milim. Vai upar bem se nós cuidar dele com as imprinte. 1974 da Estanina. Não é o bicho, né? Mas eu estou melhorando eles. A genética deles eu estou melhorando. Ele é bonito. É todo albino, né? Então, vamos cuidar dele. Mesma coisa, ele desativa o movimento livre. Bota ele no passivo. E bota ele pra seguir na distância baixa aqui. Se não, ele vai bugar lá atrás dos meus ar condicionados. Eu já tive que perder ar condicionado por causa disso, pra tirar o Rex de lá. Vou puxar ele mais pra cá pra ficar mais fácil de cuidar. modelar ele na um boca. E também cuidados iniciais. Ou seja, não deixar faltar carne nele. Olha só como ele come rápido. Essas carnes de peixe, elas alimentam menos e estragam mais rápido. Mas elas, eu tenho elas aqui do lado da minha base. É só abrir a porta ali e pegar uns coel, né? Então, vai elas mesmo. Vamos ver como é que está o tigrinho. Olha só, está crescendo. Dá umas carninhas pra ele também. E seguindo os cuidados dos nossos dois filhotinhos agora. Enquanto isso, vamos recolhendo os ovinhos. E esse aqui que nunca bota ovo. Não botou nenhum ovo desde o dia que eu domei. Deve estar faltando alguma coisinha. Vamos rapidão lá, ver como é que está o Rex. Já deve ter comido todas as carnes. Quase. Enchê-lo de carne. Eu prefiro comer carne de peixe do que a carne crua normal. Ele tinha comido todas as de peixe para depois comer as cruas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele lá para baixo junto com o tigre. Para melhorar essa logística nossa. Meio chatinha de fazer isso. Por causa da minha construção aqui. Tem que ir chamando ele e fazendo ele encaixar na porta. Mas, como eu falei, hoje é domingo, não tem problema. Olha, ele bugou ali. Vou puxar para cá, ele está novo. Por isso que eu boto a distância de ele seguir a gente no baixo. Daí fica mais fácil de manobrar. Agora de boa, destravou. Só levar ele lá para dentro. Vem. Rex. Rex é nome de cachorro, né? Vamos Rex. Está chapado. Vindo devagarinho. Vem aqui, fica junto com o tigre. Vamos botar os dois juntinho aqui. Para os dois crescerem. Vai ficar mais fácil de alimentar os dois ao mesmo tempo enquanto eles são bebês. Vira aqui. Fica de frente. Que nem o teu irmão ali. Está aí os dois maninhos que nós vamos cuidar hoje. Carninha de peixe. Para não ficar com colesterol, né? Já pequenininho. Você também. Carninha de peixe. Tratar bem eles, né galera? Afinal, nós estamos procurando melhoramento genético a cada geração. O tigre, depois que passar o tempo ali, eu vou tirar outra cria e torcer para que venha a marcha para a gente poder fazer a segunda geração daí. Bom, agora então eu vou fazer um corte e volto quando eles estiverem mais evoluídos. Até daqui a pouco pessoal. Olha só galera, eu estava catando carne e olha o que apareceu aqui do lado da minha base. Um carno alfa. Nível sete e meia. Daí eu catei os meus hackzinhos ali, os que estão menos upados. E vamos matá-lo. Para ganhar uma XPzinha aqui e evoluir eles. Tem um que está tongão ali. Esse com espinho azul. Com a espinha azul ele não está no... No neutro. Eita, o Gaze. Vou botar ele no neutro. Ou no ataque my target. Eita, mas quando os hacks estão assim eles... É ruim. Aquele outro ali vai matar ele sozinho eu acho. Pera aí. Bora. Vai. Aí. Olha o outro meu lá foi na preta. Vamos subir nele rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Like. Barbado. Comer o corpo sem loot para mim. Esqueci de desativar. Tem que desativar o... Eles farmar o corpo do Dino que eles matam. Olha só. Não tem bolsinha. A gente esquece de desativar isso e acaba ficando sem o loot. Acabei sem saber o que que veio nesse Alpha aqui. Vamos ver se eles uparam. Vai. Esse aqui deve ter upado. Opo. A gente tem que ter upado. Opa. 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 Aqui e Spawner de tudo. Não dá para deixar os partões abertos. Vamos ver como é que tá os filhotinhos ali. E o processo é esse galera. Agora, ó. Vamos dar carne para eles e eu volto quando eles estiverem crescidinhos então. Pronto galera, agora já é segunda de manhã Durante a noite Então cresceu aqui, finalizou Não consegui dar o último imprinte nele Deu de madrugada Ele ficou com 74% Mas tá bom, olha os status dele assim 1.200 de vida 317 de mili Para uma primeira geração Tá bom, né O movimento speed também ficou bom ali 1.44, né Então, tô satisfeito Pelo primeiro filhotinho que eu nasci Eu vou para a vida até 3 mil E depois eu boto só dano de combate O Rex também tá ali Grandão, ó Eu acredito que ele vai pegar mais uns 2 imprinte Mais ou menos, até terminar a maturação dele Ele tá com 65% Vai ficar nos 92% E é isso galera Eu agradeço quem acompanhou até aqui o vídeo Quem é inscrito, deixa seu like aí para fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva Obrigado por assistir Um abraço do Slipper Até a próxima e valeu Um abraço do Slipper Vamos lá Se inscreva no canal.